O mar é o melhor amigo e inimigo daqueles que todos os dias procuram nas suas águas o sustento da vida. Uns voltam, outros não. E é em homenagem a cerca de 50 pescadores de Vila Praia de Âncora, que este monumento se vai tornar realidade. O Âncora Praia nasceu também junto desta comunidade e durante toda a sua história teve quase todos os seus atletas oriundos desta área da Vila. Portanto, é com enorme orgulho que lançamos esta iniciativa. Provavelmente meia centena de pescadores que perderam a vida no mar a partir de 1960. E será um monumento que é uma homenagem a essa comunidade pescatória. Agora é pelas mãos do artista plástico Mário Rocha que o projeto está a nascer. Há muita emoção aqui envolvida. Há muitos pormenores que a gente queria apresentar e que não pode. Seriam muitos. Nesta peça tentei fazer uma esfera que no fundo representa o nosso planeta. E não só representa tão bem, vamos imaginar, quando uma pessoa está no alto mar. Também me lembrei de fazer homenagem tão bem às pessoas que estão em terra. No caso das famílias e os amigos que vão sofrendo. É por isso que tenho aqui esta imagem, uma imagem de desespero. Tem de facto aquilo que nós queríamos como conteúdo saudosista para quem vê e para quem viveu o mar. E ao mesmo tempo, pela sua situação única, que não encontrei nenhuma parecida, acho ótimo. A obra vai ganhar a sua verdadeira forma e sentido. A quando da conclusão das obras do Portinho em Vila Praia de Âncora, em 2013.